E bandidos atacaram também uma loja com pedras, quebraram a porta de vidro e levaram sacolas cheias de produtos. As câmeras flagraram tudo e os detalhes agora no Balanço Geral. Os bandidos jogam pedra na porta de vidro até quebrar. Eles entram no estabelecimento. Em questão de segundos, saem com várias sacolas. O dono da loja soube do furto logo pela manhã. Eu acordei antes das sete com o telefonema do nosso vizinho de loja. Ele me ligou falando que haviam arrombado a loja, jogaram uma pedra no nosso blindex, num showroom nosso, no fim da Júlio Cardoso, quando chega na Avenida Champanhar. Cheguei ao local, conferi todos os equipamentos, são equipamentos maiores que eles não conseguiriam tirar do local, mas infelizmente eles acabaram efetuando o furto de uma estufa e de algumas caixas de jarras de liquidificadores. A porta, que antes era toda de vidro, foi substituída por outra com reforço em grade. Outras medidas de segurança também foram providenciadas, algo que não estava nos planos do comerciante. Infelizmente, o nosso projeto era de deixar um showroom realmente, porque tem muito movimento ali naquela avenida, e seria um ponto estratégico para a gente mostrar para os nossos clientes os tipos de produtos que nós vendemos. Mas infelizmente, devido a alta criminalidade que está tendo naquela região, a gente decidiu colocar uma porta fechada com grades. Ainda tem vidro, mas a abertura para a exposição é bem menor. Os bandidos esconderam as sacolas com os copos para liquidificadores em uma praça onde funciona o mercado popular urbano. Tudo foi devolvido ao dono. O empresário conta como conseguiu chegar até os produtos. Quando eu cheguei, por sorte, tinha uma senhora na porta, estava esperando o proprietário. Assim que eu cheguei, ela falou que quando ela acordou e saiu para fora da casa dela, ela viu a estufa do outro lado da rua. Quando os ladrões decidiram largar ela, eu falo largar porque eles realmente nem jogaram, a estufa estava intacta, ela é totalmente de vidro, então ela não estava quebrada, e a gente conseguiu recuperar ela. Essa senhora guardou essa estufa na casa dela até a gente ir lá retirar. E depois de algumas ligações dos feirantes, lá das feirinhas no centro, a gente foi até lá e conseguiu recuperar parte da mercadoria roubada também. Estava em posse de uma pessoa lá, a gente não sabe até então se foi ele, mas até então não foi flagrante, então não podemos dizer nada. E conseguimos recuperar boa parte, mas ainda está faltando. O aumento de moradores em situação de rua na região central de Franca é um motivo de preocupação para os comerciantes. Muitos deles são usuários de drogas e praticam pequenos furtos para sustentar o vício. Por conta disso, quem trabalha aqui no mercado popular urbano tem tido prejuízo com o afastamento de clientes. A gente está muito revoltado aqui no centro, porque o movimento da gente caiu muito e não passa ninguém. E os moradores de rua furtos estão sendo mais os moradores de rua. Eles entram para roubar, para comprar droga. Então, essa região central está muito difícil. Está uma vergonha, uma sujeira, fogão de lenha, colchão velho. Está uma nojeira. Todo mundo que você conversa tem medo de passar aqui no centro e ser furtado. E a gente percebeu que o movimento caiu muito, porque a gente não dá conta mais deles. Eles pedem o dia inteiro, só pedem, pedem, pedem. E se a gente não der, eles ficam bravos com a gente. Os números divulgados recentemente pela Secretaria de Segurança Pública mostram que a criminalidade na região central aumentou nos últimos meses. Em janeiro e fevereiro deste ano, foram 184 casos registrados. 74 a mais do que no mesmo período do ano passado. A maioria dos crimes são praticados durante a madrugada. Na mesma empresa de refrigeração furtada, porém em bairro diferente, dois ladrões aparecem levando uma câmera de segurança. O criminoso se apoia no comparsa para escalar a parede e arrancar o equipamento. A ousadia revolta o dono do estabelecimento. É assustador, né? Porque a gente dá duro todo dia para poder ganhar o nosso pão. A gente tem muitas famílias que dependem da gente. A gente já é conhecido aqui na cidade há muito tempo. E, assim, é aterrorizante, por assim dizer, né? A gente não consegue ter segurança no próprio ambiente de trabalho. Principalmente na região central, que é uma região que tem muito fluxo de gente. E a gente nem imagina que seria lá que seria mais perigoso, né? Denunciar, ver se faz alguma coisa, porque não está fácil, está muito difícil. O movimento caiu muito, porque ninguém está querendo vir mais no centro da cidade. Olha, infelizmente é o que nós falamos e mostramos aqui todos os dias. Os comerciantes estão se reunindo na Câmara Municipal pedindo, pelo amor de Deus, a ajuda dos vereadores, a ajuda da Prefeitura, a ajuda da Polícia, porque não tem como mais conviver nesse inferno que se tornou a região central, nesse inferno que se tornou a região da estação. E aqui você está vendo, ó, em São Paulo, capital, há uma grande briga. Hoje pela manhã eu vi o Passaia conversando com o prefeito de São Paulo. Eles estão tentando limpar a região central de São Paulo, que virou também um inferno, né? Um problema seríssimo social aí com os usuários de drogas, que acabam fazendo isso aqui para conseguir sustentar o vício. Mas nós temos que encontrar uma alternativa e pedir ajuda também para outras cidades que encontraram soluções para resolver esse problema sério aqui, tá? Que é o problema de ladrão infiltrado no meio de morador de rua e acaba se aproveitando porque para sustentar o vício está aqui, ó. E o comerciante já não aguenta mais, tá? Ou ele vai pagar um aluguel mais alto para estar dentro de um shopping, para pagar um condomínio, ou infelizmente a região central vai ser tomada e invadida por ladrões e os comerciantes uma hora vão se cansar. Não aguentam mais, não tem mais o que fazer, porque é ladrão andando pela rua e aquela história. Se a polícia abordar, se a polícia pegar um cara desse e acontecer qualquer coisa, uma câmera pegar um policial agredindo um ladrão desse, o policial ainda é preso, tá? Se é ao contrário, não. Se o ladrão vai lá dar um soco no policial, né? Ou numa vítima, não acontece nada. Agora, se o policial pega, vai para cima, se um comerciante pega e vai para cima, esse cara é capaz de ser preso. Capaz de ser preso porque ele perde o trabalho dele, porque infelizmente ele está ali defendendo o patrimônio de alguém, tá? Não faça apologia à violência, mas infelizmente a nossa lei não é igual para todos. Quem é infrator tem mais garantias do que a pessoa que é íntegra e trabalha todo dia pagando seus impostos.